O principal benefício de você comprar um software na AWS Marketplace é o fato de que ele é preparado para rodar na AWS. Então a gente tem plena confiança de quando a gente encontra um vendor que está colocando uma AMI, está colocando um software dentro do Marketplace, a gente está usando um serviço otimizado para a AWS. Eu sou Guilherme Franco, trabalho na M4U, sou gerente de mudança e de novos projetos. O quarto negócio da M4U é desenvolvimento de soluções, principalmente focada em mobilidade. A empresa foi fundada em 2000, mas a grande virada foi em 2005, quando a gente teve o nosso primeiro grande contrato, e em 2009, quando a Cielo virou a maior acionista da M4U. As principais soluções da M4U envolvem transações com recarga e transações com cartão de crédito. Hoje, as empresas de telefonia que não têm cobrança com cartão de crédito, que não querem fazer essa parte, eles recorrem à M4U. Quando a gente fez a nossa virtualização em 2008, a gente tinha sérios problemas de redirecionamento, de fazer SSL e offload nos nossos servidores, e a melhor ferramenta que a gente encontrou foi o F5LTM Big AP. Hoje, na AWS, a gente usa especificamente o F5, uma AMI que a gente baixou, o da AWS Marketplace, que é uma AMI customizada pela própria F5, que é o mesmo appliance que a gente usa físico, só que agora de forma virtual dentro da AWS. Foi um diferencial, porque muito do trabalho que o desenvolvedor tinha fazendo nas aplicações, a gente conseguiu transportar isso para uma appliance fora da aplicação. Então, hoje, os desenvolvedores conseguiram ter mais liberdade. Um grande fator decisivo para a gente ter usado o F5 na AWS foi o fato de a gente já ter muita programação desenvolvida no nosso appliance físico, no nosso datacenter on-premises. Então, foi muito simples pegar esses códigos e replicar eles na AWS. Pego um apontamento que hoje está para um appliance físico, aponto para um appliance virtual, e eu consigo subir as minhas aplicações na AWS. Sem o F5, a gente conseguiria subir, mas não seria tão rápido. A gente planejou fazer essa migração em um ano. É fato, a gente não conseguiria fazer essa migração em um ano. Provavelmente, esses projetos seriam por um ano e meio, talvez dois anos, e uma complexidade bem maior. A nossa experiência com o Marketplace, a gente não tem o que reclamar. É muito simples. Você entra no site da AWS, procura alguma coisa, ele te redireciona para o Marketplace. Ou você entra no site do fabricante, de um vendor, ele te recomenda o Marketplace. E é muito simples. É como a gente fala, é inext, finish, finish. A máquina está no ar e funcionando. Com relação à segurança na AWS, a gente é muito tranquilo. A AWS tem certificação ISO, tem certificação PCI, que hoje é quem rege a gente. Tem banco rodando na AWS. Se banco roda na AWS, não tem por que a gente não rodar. Pode conhecer a AWS, vai se surpreender. E o Pay As You Go faz muito.